Malta, muito bem-vindos a mais um site do Caralhinho TV. O meu nome é Hugo Marcos e hoje trago-vos aqui uma beleza italiana, que é o Alfa Romeo GTV, nesta configuração Spyder. Curiosados sobre este carro que eu quero desde já falar. Aqui à frente, por exemplo, ali nesta grelha bonita, e destes faróis duplos aqui à frente, temos esta peça única na indústria do automóvel, na altura em que este carro era fabricado, que é uma peça em fibra e em compósito, que era a maior da sua altura. Não havia uma peça tão grande, única, como aqui no GTV. Repararam? A batutice dos italianos, temos um farol inteiro, que esconde um, parecem dois, mas na realidade é só um. Pronto. Depois, temos, neste caso, o motor 1800 Twin Spark, portanto, tinha duas velinhas para ajudar a ter uma melhor queima e menos poluição, neste caso. Mas havia vários motores para aqui. Havia motores de 2 litros, 4 cilindros, V6, 2 litros, V6, 3 litros, e V6, 3.2. Portanto, este era o 1800, que já tinha na altura 144 cavalos, já, tipo, às 6.500 retolações por minuto, e tínhamos 170 Nm retos binários, 172, mais ou menos. Aqui atrás temos a silhueta do Spyder, uma única peça de farolinhos de um lado ao outro, que fica giríssimo, e depois temos, por exemplo, relevamos aqui o símbolo de Alfa Romeo, e temos uma bagageira generosa, que originalmente até tinham, aqui um pequeno encaixe para o pneu de emergência, que depois acabavam por tirar, para ganhar aqui mais espaço de bagageira e tudo. Que é funda como tudo, e ainda tem aqui um compartimentozinho extra para arrumar algumas coisas, e este sendo a versão Spyder, que na versão Coupé tinha 4 lugares, ali, atrás dos bancos da frente, ainda temos uma zona extra para arrumação, que eu já vou mostrar ao seguir. Sendo o Spyder, para abrir aqui a capota, vou pedir ajuda ao dono do carro, o Luís, que vocês já tinham visto, num tal vídeo do Integral, ele também tem um HF Turbo, é verdade. Pronto. Há pessoas assim. Portanto, abrir a capota aqui do Spyder, não é provavelmente a coisa mais rápida do mundo, porque não é automática, é manual, e sendo assim, com duas pessoas, torna-se mais fácil. Pronto. Para começar, vamos tirar aqui, este velcrozinho lateral, depois vamos destravar à frente, ok? Aqui por dentro. Depois, vou cargar aqui em dois botões laterais, que vai desencaixar, tanto a capota desta base, e tanto esta base aqui do resto. uma e duas. E agora sim, podemos levantar esta parte, cuidado para não levar com isto nos dentes, e depois, com isto aqui recolhido, já podemos, então, baixar a capota, e terminar, com elegância, o processo, transformar o GTB, num descapotável. O que é que vai usar agora? É, ah, já sei, é dar uma volta. Vamos dar uma volta, Luís? Vamos embora. Antes de darmos a nossa devoltinha, referir ainda, que a gente esqueceu há bocadinho, da bagageira que temos aqui atrás, parecendo que não, já dá para mais qualquer coisa. Dá para mais qualquer coisa, além da bagageira, depois podes levar aqui mais material. Exatamente, temos aqui mais esta parteleira, que dá para esconder qualquer coisa. Graças a Deus, temos este deflector, que nos vai permitir gravar aqui, o nosso ensaio, teto aberto. Portanto, vamos dar aqui à chave, do pequenino Alfa, 1800, sempre com porta mal fechada. São Luís. Epa! Pumba! Dizem que os Alfa são uma porcaria eletronicamente. Este avisou-me já. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Porcaria. Isto é... Já me avisou ali, que tínhamos uma porta por fechar. Portanto, temos aqui o pequenino, 1800, que era o motor mais... O mais softzinho. O mais softzinho. 1800 Twin Spark. Twin, não é? Duas. Duas velas. Duas velinhas. Uma para cada coisa. Fazia uma pós-queima para garantir que os gases aqui do Alfa não eram tão poluentes como se fosse, se calhar, de uma... É mesmo da Alfa do meu. Foi desenvolvido. Desenvolvido por eles. Portanto, temos aqui um Alfa que se entrasse uma dianteira. Este aqui, portanto, é o Spider que perdeu os dois lugares traseiros que a versão Coupé tem. Mas, curiosamente, tem o mesmo peso, de 1350 kg, mais ou menos, que a versão Coupé. Portanto, este ganha um teto amovível, perde dois lugares, o chassi tem que ser reforçado porque, naturalmente, um descapotável perde um pouquinho de rigidez que um Coupé, mas o peso ficou lá igual. Portanto, temos uma tração dianteira italiano com um motor Twin Spark a fazer aqui 145 cv, mais ou menos, às 6500, que o Luís deu uma autorização de experimentar. É para já. Vamos puxar aqui de uma terceira. Vamos puxar de uma terceira. Nunca mais acaba. Ai, é bem. Já vai às 5.000 ainda. 5.500. Estás a gostar? Está a ser fantástico. Está a brilho, não é? É um fundo. Ai, esta terceira. Olha que tal. Eu avisei. Cortou às 7.200, mais ou menos. Pronto. E já ia mostrar pouco mais de 120. Pouco mais de 120. Não, mas é um carro que quer mesmo andar cá para o meu píssil. Já. Estica, 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 estica. Literalmente. Literalmente. A pressão de condução é à italiana. Portanto, temos aqui uns bancos que têm muita afinação. Temos aqui um bocadinho de apoio lateral e tudo. Sim. Mais bem encaixado. Mais bem encaixado. Sim. O vidro está incrivelmente perto aqui do final do tabuê. O que é engraçado. Não temos assim um vidro muito longe. E pá, e aqui com a ajuda do deflector temos aqui um carro que é absolutamente tranquilo, sim. vai-se aqui o momento que a porta está aberta tranquilamente. Desde que leves aqui os vidrinhos assim. Exatamente. Não precisamos ir aos grintos para ir a conversar aqui dentro. Não vou, não vou. Pai, e depois temos aquilo que eu acho graça aqui neste Alfa Romeo que é aqui estes mostradores virados. Vês alguma coisa daí? Pouco. Vês metade. Vês metade. Isto também é pouco ou pouco. Portanto, tenho aqui o manómetro do combustível, tenho o relógio e tenho a temperatura da água. Depois em baixo temos três bolinhas para regular a temperatura da refrigeração. a ventoinha e para onde eu quero o ar e mais nada. Embaixo é o autorádio. Temos aqui uma caixa de cinco que tem um trabalhar mega mecânico. É para isto. Muita diretinha. Direta e nota-se que há aqui engrenagens a trabalhar, não é? Totalmente desprovida de feeling. Não, não, não. Nada disso. É engraçado. Nada disso. O volante é típico italiano também. Tem uma boa pega. Não vais no camião? Não vou no camião. Não. Portanto, até tenho o volante bastante direitinho em direção a mim, o que é engraçado. Suspensão mega soft. Sim. Vamos mega confortáveis nisto. Isto é um... O GTV era o Grand Touring Veloce. Era o grande turismo para andar em autostradas. Pronto. E realmente é isto. É para levar como a gente vê as senhoras com o lencinho de cabelo. Cabelo de alimento. Não é? Tapados com o lencinho. Com o lencinho. E os óculos. Exatamente. Os óculos. E lá vão elas. Mas é que tens que andar mesmo. Com o lencinho ou com o chapéu. Exatamente. Só para que as orelhas descaldão. Fica-se com a ideia com o cabelo. É muito bom para andar no verão. Especialmente é horrível. Isto é... Cosas aqui dentro. Então se andaste tipo um dia de verão ou meio-dia com o carro é... É muito bom andares à noite com isto aberto. É pá, é limpo. Limpo. Literalmente. Só o facto de olhares agora assim como a gente está... Sim, porque hoje de céu agora temos milhões de quilómetros de espaço em altura. Portanto, estamos absolutamente na boa. Uma coisa muito grande neste carro. Tu também já vais mas já sentiste? É... Curva muito bem e... E o travão? Acho que é um travão bastante eficaz. O travão não é aquele travão agressivo. Não. Enquanto tu encostas trava. É. Fazes força e é a força que tu exerces no pedal. É aquilo que ele te dá no travão. Eu noto aqui o travão desde o início do curso. Que é engraçado. Depois, curvar. Vamos lá curvar aqui um bocadinho. muito neutro. Começa a fugir ligeiramente de frente e a gente depois quando a gente dá um bocadinho de acelerador ele... Mas tudo muito progressivo, eu acho. E é um Alfa Romeo, quer dizer, este é um carro com um gajo passar em frente às vitrinhas das lojas e eu lá para fazer o carro é bem begito. O carro é bem begito. Esta silhueta assim em seta, eu gosto por simples facto de ser um Alfa Romeo. Mesmo hoje em dia este carro é de... Este carro é de 98. Pronto, eles fizeram entre... Eles fizeram entre 95 e 2016. Sim, sim, sim. Ainda hoje olhas para este carro e este carro podia estar dentro de um stand a ser vendido. Não é boa, não é boa. Não é? É uma linha atualizada. Completamente. Eu acho que este carro é um futuro clássico. Claro, pronto. É de 98 e não tem 30 anos. Sim, é um melhor clássico já por causa da idade. Exatamente. Porque é um carro que já tem aqui umas linhas que já se distingue um bocadinho das linhas dos outros fabricantes hoje em dia. Se bem que da Alfa Romeo eles mantêm sempre... O que o ADN mantém-se durante 90 anos. Este carro está cheio de detalhezinhos engraçados. Por exemplo... Um esquerzinho aqui com... Um esquerzinho com um toque. Um toquezinho. Exatamente. E amortizador. Temos aqui estes... Ah... Um tapa-sol? É... Um tapa-sol que tem um vidro... É as palas. Exatamente. As palas têm veludo por dentro e têm o espelho... aumentado. Portanto... O Fá... Estampito às minhas esbeças. É muito a mim. Até Malte Art Nover do chapéu para trás reconhece o cenário... O cenário do Alfa Romeo. Não brinquem aqui. Isto é intemporal. Ah... Viste o problema desta buzina? É? Já. Já. Não é a típica buzina que eu associava a um carro italiano. Normalmente a italiana vai... Fá, Fá! Ah... Tem que ser... O Delta Novo tem uma buzina destes. É, não é? Mas o antiguinho tem uma buzina à volta. Vindo em condições. Pronto. É a buzina que eu sei o carro italiano é mais essa. Pá, Fá! Então vá, Malte. Olha, foi... Primeiro Alfa Romeo aqui do canal da série dos clássicos. Obrigado aqui ao amigo Luís por deixar de dar uma voltinha no seu... Já... Não deixou nada no seu HF Turbo porque a gente já tinha trazido um HF Turbo mas querem ainda vamos dar uma voltinha hoje. Querem ainda um HF Turbo mas ainda assim é o primeiro Alfa Romeo à beleza italiana aqui do... Spider. Do Spider. Então se querem mais Alfa Romeus aqui no canal é só dizerem mandarem e-mail ou mensagem para vocês entenderem. E agora se calhar vou-me despedir aqui com uma terceira em grande. Em grande. E despeço-me até para a semana e um grande abraço e obrigado ao Luís. Tchau, Malte. Bombe, já estás.